E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje será dividido em duas partes, pois eu ganhei da minha amiga Carol Asman um super mega hiper presente. Ela me deu um monte de DVDs, Blu-rays, cartazes, recortes sobre filmes, além de muitos livros relacionados a cinema. E falando em livros, ela me dedicou o primeiro livro que ela escreveu, esse aqui pessoal. E olha só pessoal, ela colocou ainda uma dedicatória para mim, muito obrigado pelo carinho Carol. Ah, e além disso, ela escreve contos, poemas, poesias e ainda roteiros. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos dela e o link para vocês olharem tudo pela Amazon. Tem muita coisa de graça pessoal. E claro, vale lembrar que um de seus contos, O Amor Bandido, foi traduzido para o espanhol no próprio site da Amazon. E na Espanha, ficou entre os 100 mais baixados na categoria Romance. E no México, pessoal, chegou entre os 50. E vocês devem saber o quanto é difícil você, independentemente, tirar uma ideia do papel. Mas Carol, parabéns pelo teu esforço, pela tua dedicação, pela tua paixão e muito obrigado novamente pelo super presentaço. Eu vou guardar tudo com muito carinho e cuidado. E claro, eu vou compartilhar com vocês tudo isso aqui. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. Dá uma olhadinha aqui no material da Carol. Siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo. Então vamos para Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, onde eu vou na casa da Carol buscar os DVDs. Vem comigo. E olha só a quantia de coisa que eu ganhei da Carol. Encheu esse carrinho, tenho mais essa bolsa e mais essa filha de coisa. Agora eu vou mostrar para vocês todos os itens que ela me deu. Então eu vou começar mostrando os DVDs, pessoal. Vieram muita coisa em DVD e vieram quatro filmes em Blu-ray. Eu vou pegar em ordem aleatória para mostrar para vocês. Olha só. O primeiro é esse daqui do NARC. Olha só que legal. Bem novinho mesmo. O próximo, Control. Eu conheço filmes, mas eu nunca assisti. Então agora, deixa eu botar a luzinha aqui para melhorar um pouco para vocês verem. Control. Muito legal. Novamente, sem palavras, Carol. Muito legal esse presente. Por um fio. Com o Corinne Farrell. O filme eu cheguei até a assistir no cinema. E já tive minha coleção. Já acabei vendendo e agora eu tenho de novo. Esse aqui, americano, também veio na coleção. Lançado pela Califórnia Filmes. Adrenalina também veio. Endgame com Lois Gossett Jr. Também estava aqui nos filmes que a Carol me deu. Heaven, Orlando Bloom, pessoal. Ainda tem até o preço da Sebo Soler, que é um sebo aqui de Porto Alegre. Que, inclusive, eu ia mostrar aqui no canal. Eu ia fazer uma visita. Mais de uma hora para outra, eles pararam de vender DVDs. Tudo que eles tinham, eles liquidaram. Infelizmente, eu não pude ter essa oportunidade de visitar. Mas agora eles não trabalham mais com DVDs. Só livros. Brother. A máfia japonesa Yankuza, em Los Angeles. Muito legal. Dupla explosiva, pessoal. Olha só que legal. Isso aqui parece uma cara de Matrix com o Exterminador do Futuro. Eu não vi ainda. Quem viu os filmes, pode botar aqui nos comentários o que vocês acharam. A Courtney Cox, aqui no filme, novembro. A verdadeira... A verdade encontra-se fora de foco. Novembro, pessoal. Também não conheço o filme. Com certeza eu vou assistir. Minotauro com Rutherford. Muito legal. Lançado pela Flash Star. Grande Flash Star. Tem muitas coisas que eles lançam bem legais. O Diário da Princesa. O primeiro filme... É, só tem dois, na verdade, eu ia dizer, da saga. Mas só tem dois. O Diário da Princesa, com a nossa saudosa noviça rebelde. Ah, meu Deus. Eita, Julie Andrews. Ô, cabecinha. Bom copy, bad copy. Também veio na coleção da minha amiga Carol. Parentes Perfeitos, uma comédia com o Robert... Robert... Com o Danny DeVito e a Neve Campbell. Também é do Pânico. Tá aqui. Em Parentes Perfeitos. Eu já vi esse filme, uma comédia muito legal. O Mercador de Veneza. Também não conheço esse filme. Não vi ainda. Vou conferir. Aos Olhos de Deus, com a Hale Berry. Ah, apresentado pela Oprah Winfrey. Muito legal. Deve ser bom esse filme. Quem viu, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu não vi. Nove Vidas. O famoso filme da Paris Hilton. Que eu acho que ela não tem um papel de muita importância no filme. Eles meio que colocaram ela aqui na capa. Acredito eu que é mais pra vender o filme. Que eu acredito que o papel dela é muito vago no filme. Miriam Sorvino. O Anjo da Morte. Deve ser bem interessante. Eu que curto o terror. E suspense. Acho que é suspense. Anjo da Morte. Seguindo o pessoal. Tentando fazer o mais rápido possível. Que é muita coisa. Pra mostrar. Mississippi em chamas. Muito legal essa versão aqui. Foi aquelas que entregavam em revistas. Acredito eu. Mas não tem problema. Vem com um monte de extras também. Próximo. Interestelar. Olha só. Filmes recentes também. Aqui nesse baita apresentão. Esse aqui do Christopher. Dirigido por Christopher Nolan. Lá do Batman. Interestelar. Hailberry de novo. Na Companhia do Medo. Olha só pessoal. Filme da Columbia Pictures. Muito legal. É um suspense. Muito show de bola. Pá. Meu Deus. Só coisa boa. Os Anjos da Guerra. Também. Com o garotinho do Sexto Sentido. O Hail Joel Oseman. E também do lendário William Defoe. Não vi esse filme. Tenho muita curiosidade de assistir. Agora. Graças a você Carol. Poderei assistir. Esse filme em DVD original. Olha só. Os suspeitos pessoal. Os suspeitos. Esse filme eu não. Acho que eu não tinha. Eu tenho a versão em Blu-ray. Mas vou manter esse DVD também. O Carteiro e Poeta. Olha só. Esse filme aqui. Nossa. Esse filme é muito legal. É com o mesmo ator aqui do cinema. Paradiso. O Felipe Noiré. E olha só. Esse filme aqui é um drama muito bonito. A linguagem dele é muito legal. E esse DVD que vem com muitos bônus. Muito interessante. Alone in the Dark. O Despertar do Mal. Mais um filme de ação. Ação misturado com terror. Misturado com suspense. Enfim. Quem gosta de games. Quem gosta de jogos. Deve saber que eu estou falando. Império dos Lobos. Lobos aqui com Jean Reno. Olha só. Que legal. Mais um filme da coleção. Esse aqui pessoal. Opa. Ah, tá vivo. O primeiro filme do American Pie. Eu amo muito essa série. É o Festival Besterol. É o Porques dos anos 90. American Pie. Essa versão aqui também. São aquelas versões vendidas naquela época que vinha em revistas também. Mas é a mesma qualidade do oficial. Em Busca do Prazer. Um Paul Rudd também nesse filme. Olha só. Não conheço esse filme. Tem bastante coisa aqui pra ver, pessoal, que eu não conheço. Quem viu, bota aqui embaixo nas descrições. O que vocês estão achando desse super presente que a Carol me deu. Olha só. Duro de Matar. O primeiro filme com o Bruce Williams. Amo esse filme aqui. E esse DVD vem em alguns extras também. Judy Foster. Valente. Um Thriller. Não conheço esse filme. Quer dizer, eu conheço esse filme, mas eu nunca vi também. Ou seja, Carol, olha a sessão de cinema aqui. Vai durar meses que vai ter bastante coisa pra ver. Esse filme também eu vi. Vou o Knight em 93. sobre os aviões sequestrados lá do 11 de setembro. Bruxa de Blair 2. Essa aqui é a versão simples. Eu tenho uma versão que tem o CD com a trilha sonora. E vou manter essa aqui também, que é a versão simples de banca. que também tem entrevistas, tem algumas informações extras aqui. O disco, que é muito parecido com a capa. Muito legal. Muito obrigado novamente. Não vou... Olha, tu vai cansar de ouvir o obrigado, Carol. Porque, olha, realmente. A confissão. Esse filme foi lançado pela Caras. Na época que a Caras também fazia as videotecas em DVD. Só que, claro, a diferença é que a qualidade é total. O Guardião, também lançado pela Flash Star. Não conheço esse filme. Também vou conferir. E está aqui na minha coleção. O último suspeito com Robert De Niro. Deve ser interessante. Porque também tem Francis McDormand no elenco. A ganhadora do Oscar, no caso, né? Pelo filme Fargo. Uma comédia de erros, me parece. Que é a continuação do título. Um Homem de Família. Também na minha coleção. Já tive esse DVD. Vendi. E agora, Tio Nicolas Cage. Volta aqui para a coleção. E, falando em Bruce Willis. A Guerra de Hart. Também está aqui. Com Colin Farrell. Muito legal. Filme de guerra. Curto tudo que é gênero cinematográfico. O Guardião 2. Também está aqui na minha coleção. Tem a versão dublada nesse daqui. Também não conheço. Retorno às Minas do Rei Salomão. Então, vamos ver do que se trata. Tenha fé com Ben Stiller também. Edward Norton. Muito legal também. Tenha fé. Já vi, mas não tinha em minha coleção. Agora, olha só, pessoal. Também veio o encarte interno do filme. Isso é muito legal. Quando eu encontro isso. Sleepers. Super filme. Quem não viu ainda, recomendadíssimo. A Vingança Adormecida. O filme de Barry Levinson. Muito legal esse filme. O Mundo de... Como é que é? Leoland? Leoland. Leoland. Tem Ryan Gosling. Não conheço o filme. Mas, com certeza, eu vou conferir. Que também veio aqui. De presente. Lembranças macabras. Também mais um suspense aqui para a minha coleção. Também não assisti. E, com certeza, eu vou assistir comendo pipoca e tomando refrigerante. Full Frontal. Olha só que legal. Também esse aqui veio com o encartezinho interno. Muito legal, Carol. Muito obrigado novamente. Você vai ouvir muitos obrigados durante esse vídeo. Na sombra do crime pela Fresh Star também. Também não conheço. Vou assistir filme de ação com bastante explosão. Vamos fazer o home theater trabalhar. Próximo. Blood Rain. Não sei se eu já tenho esse filme aqui na minha coleção. Mas essa capa aqui me é muito familiar. Muitas vezes eles fazem umas capas muito semelhantes nesses filmes mais independentes. Lançado pela Flash Star também. Vamos ver. Aqui. O Golpe. Charlie Sheen. Uma comédia. Também. Versão widescreen nesse DVD. Dez minutos para morrer. Não conheço. Confesso para vocês. Vou assistir com certeza. Pela capa parece ser bem interessante. Vamos seguindo aqui, pessoal. Aqui tem bastante coisa. Na caixa que a Carol me deu. No balaio da Carol. Carinhosamente falando. Presságio com Nicolas Cage. Também. Mas que legal. Da Paris Filmes. Que legal, pessoal. Estava bem curioso. Do mesmo diretor do Eu Roubo. Estava curioso de ver esse filme. E agora tem ele na minha coleção. O Presságio. Seguindo aqui, Juventude Rebelde. Nossa. Pela capa assim. Já me chamou muita atenção. Na hora que eu vi. E está dizendo que a resposta é inglesa para o filme brasileiro Cidade de Deus. Promete. Vamos ver. Eu curti muito Cidade de Deus. Curto muito cinema brasileiro. Dresden. O Inferno. Também não conheço. Seguindo aqui, American Pie. Mais um do American Pie. Esse aqui foi lançado em 2005. E do elenco original ficou só o pai do Jim. Muito legal esses filmes do American Pie. Eu sei que parece que eles foram meio que perdendo a qualidade depois do terceiro. Mas enfim, mesmo assim eu curto todos. Traffic também. Olha, pessoal. Vencedor de quatro Oscars. Ou seja, tem bastante peso aqui na estante. Esses filmes aqui Oscarizados. O Elevador da Morte. Eu conheci esse filme naquelas versões lights lá. Que eles vendiam nas americanas. E depois tive um que tinha aquela capa em 3D. E agora eu acabei vendendo. Mas agora eu vou manter ele na minha coleção. E como eu falei. Eu vou manter todos os filmes. Eu só vou me desfazer de repetidos. Porque eu quero ter todos os filmes do mundo. Ah, juro. O Duelo de Campeões. Mais um filme. Que tem baseado em fatos reais. Deve ser interessante. Eu não vi. E fala sobre futebol. Apesar de não ser muito fã. Mas como é filme. Tudo bem. Então eu assisto. O Ancora. Lá. Mais um produto do... De alguém do Saturday Night Live. Will Ferrell. Mais um produto do Saturday Night Live. Era da Premiere Video 1. Olha só quem foi cliente da Premiere Video 1. Esse daqui. Códigos Mortais. Quando tem criança. Eu já fico. Ah, deve ser filme bom. Porque criança não consegue enrolar. Ou a criança te prende a atenção. Ou não prende. Ou faz um filme bom. Ou não faz. Mortos de Fome. Nem sei o que eu estou falando. Só estou aqui apressando. Para mostrar tudo o que eu ganhei da Carol. Mortos de Fome. Pessoal lançado. Com David Arquette também. E Guy Pearce. Que fez para o Wung Fu. Esse aqui eu vou deixar separado. Porque eu vou mostrar que também. Além do filme. Ela me deu o livro. Esse aqui é um grupo do Michel Teló. Quem não se lembra. Ele participou do grupo Tradição. É. Esse aqui é o DVD do show ao vivo deles. Michel Teló. Do grupo Tradição. Olha só pessoal. Esse aqui já está virando raridade. Porque é da época que ainda tinha no grupo. Demônios. Também conheci esse filme. Naquelas versões lights. Que vieram. Que vendiam nas americanas. Mas esse agora. É a versão padrão. Com estojinho. Da Focus Filmes. Viva a Voz. Com o Dan Stubach. Uma comédia. Aquelas comédias. Bem descompromissadas. Na época que o celular ainda tinha. Até a linha verde. Mas recomendo. Para aquele filme. Meio sessão da tarde. Pipoca. Enfim. Mulher Gato com a Hale Berry. Muita gente não curtiu. Eu curti. Não é aquela coisa que se diga. Mas enfim. Eu curti o filme Mulher Gato. Mentes Perversas. Não conheço também. Mais um filme para assistir. E com certeza. Esse que eu já conheço. Eu vou rever. Justin Timberlake. Aqui são clipes do Justin Timberlake. Tem bastante coisa famosa. Deixa eu botar aqui. Para vocês que podem dar até. Uma pausa no vídeo. Deixa eu ver se está focando. E vocês podem dar uma pausa. Para ver a lista de músicas. Que tem neste DVD. Casa de Areia. Mais um filme nacional. Para minha coleção. Para minha prateleira. Dedicada aos filmes nacionais. Seguindo aqui. Blood Rain. De novo. Eu peguei de novo. Eu acho que não sei se tem dois. Eu acho que eu peguei pessoal. Blood Rain. Olha que estranho. Parece que eu já tinha visto. Eu acho que eu coloquei pessoal aqui. Acabei me... Enfim. Já mostrei esse daqui. Eu peguei duas vezes o mesmo filme. Um homem de família. É pessoal. Esse daqui. Sim. Esse daqui eu já mostrei para vocês. Eita Marcelo. E aqui finalizando. Os filmes em Blu-ray. Olha só que interessante. Esse tipo de capa. Não sei aqui em Porto Alegre. É muito comum eles colocarem a capa de DVD em estojo de Blu-ray. A capa de Blu-ray em estojo parecido com DVD. E tem esse adesivo aqui em cima. Mas na verdade o filme é mesmo um Blu-ray. E pela etiqueta de preço. Carol me corrija. Você adquiriu na Twin Video. Certo? Ou errado? Parece as etiquetas da Twin Video. Inclusive esses daqui também. Acho que foram comprados lá. Coloca aqui embaixo no comentário. Quem já foi na Twin Video e conhece a etiquetagem de preço deles. Aqui em breve vou mostrar aqui no canal também a Twin Video por dentro. Um homem de sorte. Também não conheço. Com Zac Efron. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se não vai ficar só na promessa, tio Zac. O próximo. Entre irmãos. Esse aqui deve ser show de bola. Confesso que não vi. Mais pelo elenco. Tobey Maguire. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. E a Natalie Portman. Ou seja, a Natalie Portman nunca faz mal, né? E o último. Este é meu garoto. Com Adam Sandler. Uma comédia também bem legal também pra ver. E agora pessoal. Vamos para os livros. Vou começar com esse aqui. Carrie. É estranho pessoal. Lacradinho ainda. O livro da Carrie. Muito legal. Do Stephen King. O capote também. Aquela versão pocket. O livro do Grande Hotel. Aquele filme produzido por Quentin Tarantino. Dirigido. Enfim. Robert Rodrigues também está na produção. A última música também. Olha só quanto livro baseado em filme e sobre cinema. Sobre o western também. Um filme. Um tipo de um guia pessoal. Ele está todo ilustrado. E tem referências, informações sobre filmes westerns. Também tem fotos. Olha. Visual gráfico. E esse aqui pessoal. Olha só. Os goons lançados pela Darkside pessoal. Olha só o livro aqui. Que a Carol me deu. Tem aqui também alguns marca páginas. Olha só que legal. Ainda veio o marca página do Cine Club. Dos goons da Darkside. Olha pessoal. Sem palavras pra agradecer a Carol. Mais um antes de dormir. Outro livro. Vou passando rapidamente pra o vídeo não ficar muito longo. Argo também. Baseado no filme que foi dirigido pelo Ben Affleck. Drácula. O Morto Vivo. Que seria a continuação do Drácula de Bram Stoker. Olha só que maravilha. Na Estrada também. É o filme que foi dirigido pelo brasileiro Walter Salles. Também tem aqui livro. James Cameron e o seu avatar. Agora está sendo esse documento aqui em livro. Com bastante informações também. Melhor de mim. Ainda lacradinho. Como vocês podem ver. Lacradinho. Está aqui na minha coleção. Graças a Carol. Orgulho e Preconceito. Olha só pessoal. Que legal essa imagem da capa. Olha só a lombada desse livro. Que legal. Se vocês quiserem inclusive que eu mostre algum item aqui. Num vídeo exclusivo. Vocês coloquem aqui embaixo nos comentários. E eu posso mostrar mais detalhes disso tudo que eu ganhei da Carol. Laranja mecânica pessoal. Cada livro que ela me mostrava. Eu falava. Tu tem certeza como que é mais? Porque eu ficaria louco em levar isso. E não levar. Enfim. O Fantasma da Ópera também. Outro lacrado da série da Netflix. Orange is the New Black. O livro aqui lacradinho também. A obra que inspirou a série da Netflix. Garota Interrompida. Tem o filme agora. Vou botar o livro junto. Doze Anos de Escravidão. Não sei se tem a ver com o cinema. Mas ela também me deu para a minha biblioteca. Que aumentou horrores. As Aventuras de Pai. Agora o livro. Também lacradinho. Do vencedor do Oscar. Tem um aqui que vou deixar também para depois. Que eu também estava procurando. O Golpista do Ano. Olha só que legal pessoal. Vem com essa capa. Porque depois foi lançado o filme. Eles fazem realmente isso. E aqui a capa original do livro. Mas eles aproveitam uma carona do filme no cinema. E colocam a página com o cartaz. Novamente eles relançam. E aqui olha só esses dois. Hannibal e o Silêncio dos Inocentes. Baseado nos filmes. Aqui e agora tem os livros de bolso. Também muito legal Carol. Nossa. O presentaço aqui. O Mordomo da Casa Branca. Com a capinha aqui. Com a letra em alto relevo. Muito legal. Os Miseráveis também. A edição Pocket. Do Os Miseráveis. Colecionador de Ossos. Que eu assisti inclusive esse filme no cinema. Com o Denzel Washington no elenco. Não. Que eu assisti com ele. Mas ele estava no elenco. As Bruxas de Salém. Também olha só pessoal. Lacrado. Um monte de livro lacrado. Que a Carol nem deu. E eu vou com certeza. Me deleitar aqui na leitura. Olha só que lindo esse livro pessoal. Isso até faço questão. Eu não sou fã dessa série. Até inclusive não sou fã de muitas. Não sou fã de séries. Mas tem coisas assim. Tem materiais assim. Que tem uma riqueza gráfica. Um cuidado. Que olha. Vale a pena mostrar. Aqui quem gosta. Quem já tem esse livro. Olha só essas fotos. Essas ilustrações. Nossa pessoal. O material aqui lindo. Muito de qualidade gráfica. E de conteúdo também. Aqui é um guia da Istoé. Da Istoé e The Times. Mil filmes que fizeram 100 anos do cinema. É mais ou menos como se fosse um almanac. Com as indicações dos filmes mais importantes. Todos os nomes das pessoas. De diretores. De atores. Enfim. Produtores. Aqui de A a Z. Tudo que teve alguma importância cinematográfica. Eles colocaram aqui neste livro. Nesse guia. E olha só que legal pessoal. 100 anos do western. Para quem gosta de filmes faroestes. Aqui uma boa. Não digo uma enciclopédia. Mas aqui tem muitas referências. Tem informações. Cartazes dos filmes. As curiosidades. Enfim. Muita coisa do cinema. Do nosso querido Bang Bang. Aqui para os fãs da Gossip Girls. Da Gossip Girl. Garota do blog. Aqui ela tem três livros. O volume 4. O volume 5. E o volume 7. Que são histórias paralelas à série. Gossip Girls. Garota do blog. Seguindo aqui. E o vento levou o volume 2. A versão pocketbook. Muito legal. Novinho. As páginas. As páginas. As páginas. As páginas brancas. Muito bonitos. Palco com ele. Eu tenho o filme dele. A Verônica decide morrer. E agora eu tenho o livro. Decide morrer. O Hobbit. Pessoal. Eu não sou muito fã dessa série. Eu tenho apesar disso. Alguns. Os filmes dele. E está aqui da trilogia Senhor dos Anéis. Um produto sobre Senhor dos Anéis. O Hobbit. De A a Z. Que é mais ou menos um guia. Com curiosidades e coisas. Sobre os filmes do Hobbit. Seguindo aqui. Lolita. Uma edição. Uma coleção lançada pela Zero Hora. Anos atrás. De alguns livros. E eles vieram nessas capas aqui. Pessoal. Tem uma capa meio. Parece meio. Um papel mais. Ah meu Deus. Mais. Bom de se tocar. É um papel mais acetinado. Alguma coisa assim. Ah enfim. Não sei. Eu estou tão animado aqui com o que eu ganhei. Que eu não consigo nem falar. Está aqui dois livros da coleção. E eu tenho o nome da Rosa também. Dessa coleção. Esse aqui. Para quem ama. 007. Aqui um. O mundo não é o bastante. Um livro. Baseado. Nesse. No filme. No thriller. Né. Do. Do. Agente 007. Seguindo aqui. O. Outros livros aqui. Cristiane F. Drogada e Prostituída. Assisti o filme. Agora que eu quero ler o livro. Era para ser o contrário. Né pessoal. Mas enfim. O talentoso. Replay. Que legal. Lacradinhos. Ainda como vocês podem ver. Esse aqui. Achei muito interessante. Porque a Carol viu meu vídeo. Sobre. Sobre película. No caso. Eu tenho um projetor de 16 milímetros. Eu vou deixar aqui no card. O vídeo sobre. E ela falou desse livro aqui. Que é sobre o manuseio. De filmes de película. No caso. Seria 35 milímetros. São as películas cinematográficas. E aqui tem toda a parte técnica. De como funciona. De como no caso. Faz para armazenar. Como fazer a limpeza. Todo o cuidado. Enfim. Quando o filme começa a se deteriorar. Deteriorar e virar óleo. Virar aquele vinagre. O que que acontece. Como fazer. Enfim. Acho que não tem como recuperar. Aqui o processo de limpeza. Ou seja. Esse aqui é um material pessoal. Agora que não existe mais filme de película. Ainda tem até um guiazinho aqui. De medidas. Nossa. Sem palavras. E aqui. Como eu ia dizendo. Que eu tinha deixado o filme separado. É esse aqui. Um dia. Porque agora. Eu tenho o DVD. E o. E o livro. Do próprio pessoal. Olha só que legal. Eu acredito que eu tenho o Blu-ray. Não tenho certeza. Mas eu tenho. Vou manter claro. Os dois juntinhos. Da minha coleção. E o livro ainda lacrado. E não é só isso pessoal. Na parte 2 desse vídeo. Eu vou mostrar o restante dos itens. Que a Carol me deu. E também vou mostrar no final. Uma super. Ultra. Mega. Coisa que vocês assim. Que gostam dos anos 80 e 90. Vão ficar admirados. E ver em pleno funcionamento. Então caso você não seja inscrito aqui no canal. Clica no botãozinho. A sua direita aqui. Faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos. Ah. E dá uma olhadinha também aqui no material da Carol. E se der um tempinho. Também olha aqui a sua direita. Que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos na parte 2 desse vídeo. Até lá pessoal. Tchau. 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 Tchau.